Minha mãe dizia que eu era como a água. A água abre o caminho mesmo através da rocha. E diante de algum obstáculo, ela encontra outro rumo. Já o meu pai costumava dizer que minha irmã era como uma árvore que se agarra firmemente à terra com suas raízes. Mas eu era como uma água que percorre o seu caminho sem que nada a detenha. Se encontrar um obstáculo, desvia-se até poder avançar novamente. Hoje, pessoal, nós falaremos sobre o filme de produção americana mas que tem muito a nos falar, principalmente sobre o Japão Antigo e sobre toda a questão das geixas. Hoje, falarei sobre o filme Memórias de uma Geixa. Um filme de 2005 que recebeu muitas críticas e elogios pelos quatro cantos do mundo. Mas por que esse filme recebeu toda essa repercussão meio dividida? É o que vamos entender neste vídeo. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo, e vocês são no Cinease. Roda a vinheta. Informações gerais do filme Memórias de uma Geixa é um drama épio estaduniense de 2005 e uma adaptação do livro de Arthur Golden. O filme foi dirigido por Robin Marshall e foi lançado nos Estados Unidos em 9 de dezembro de 2005 pela Columbia Pictures e pela DreamWorks. O filme basicamente conta a história de uma jovem garota chamada Shio Sakamoto que é vendida a uma Okia, uma casa de geixas por sua família. Esse filme é praticamente sub-shio, mais velha, e sua luta com uma geixa para encontrar o amor, sendo que nesse meio caminho ela começa a fazer um monte de inimizades. O filme foi indicado e ganhou inúmeros prêmios, incluindo indicações por Oscar e finalmente ganhou 3 Oscars. Melhor de fotografia, direção de arte e melhor figurino. Na produção do filme temos algumas... Alguma coisa curiosa, porque foi decidido pelos produtores que o Japão atual ele seria um pouco meio que difícil de se filmar, porque estaria muito avançado na tecnologia para um filme que ocorre na década de 20 e 30. Então, seria mais eficiente eles criarem e muito mais barato um estúdio. Então, lá na Califórnia, em um rancho na Califórnia, eles recriaram todo o Japão antigo, principalmente a cidade de Kyoto. Tirando agora todos esses aspectos técnicos, digamos assim, do filme, compre-nos perguntar o que é uma geisha. Uma geisha é uma mulher japonesa que estuda a tradição milenar da arte, da dança e do canto. E se caracteriza distintamente pelos trajes e maquiagens tradicionais. No Japão, a condição de geisha é cultural, simbólica e repleta de status, delicadeza e tradição. Ao longo dos séculos, esse contexto foi desenvolvido pelo aperfeiçoamento da técnica dessas artes e pela estrutura rígida para se tornar uma geisha e permanecer como tal. Nos estádios iniciais da história japonesa, existiam artistas do sexo feminino chamadas Saburuku, ou também chamadas Meninas que Servem, que eram em sua maioria meninas vagando, cujas famílias haviam sido deslocadas nas lutas do fim do século VII. Algumas dessas Meninas que Servem pediam serviços sexuais, enquanto outras com uma melhor educação ganhavam a vida entretendo uma alta classe de sociedade com encontros sociais. Na cultura japonesa, a mulher ideal seria uma mãe modesta e gerente da casa. Para o prazer sexual e o apego romântico, os homens procuravam por cortesãs. Assim, criaram-se quarteirões do prazer, conhecidos como Yakabuka, construídos no século XVI, que depois se tornaram bairros fora dos quais a prostituição seria ilegal. Nestes bairros, existiam as mulheres para brincar, ou chamada Yūjū, que seriam classificadas e licenciadas. Essas mulheres as mais elevadas foram antecessoras da cultura das geixas, chamadas de Oryan, uma combinação de atriz com prostituta, originalmente se apresentando em etapas definidas. Elas realizavam danças eróticas, entre outros, e essa nova arte foi pérdida de Kabuku, que significa ser selvagem e ultrajante. As danças eram chamadas de Kabuki, e este foi o início do teatro de Kabuki. Nós já falamos aqui no canal sobre esse tipo de teatro. Vamos ver um pouco sobre Kabuki só para situar vocês. Kabuki é uma forma de teatro japonês, conhecida pela estilização do drama e pela elaborada maquiagem utilizada pelos seus atores. O significado de cada ideograma é o canto, a dança e a habilidade. Por vezes, a palavra Kabuki é traduzida como a arte de cantar e dançar. Lembra que lá no início do vídeo, eu comentei que teria alguns pontos duvidosos sobre esse filme? Então, críticas duvidosas. A crítica ocidental ficou um pouco brava porque não teve ator ou atriz americana papel de importância nesse filme. Já a crítica oriental, ela teve alguns pontos de relevância. Primeiro, que ele é um filme, entre aspas, no japonês, no idioma inglês. Os japoneses lá, eles falam todo inglês, então tem aquela questão de sotaque. Eu achei que parecia que estavam sendo dublados. Bom, também temos a imagem distorcida do Japão. Os japoneses disseram que o filme era filme de geisha para inglês ver. E por mais triste que seja, isso é verdade. As geishas estavam mais para abre aspas, prostitutas do que geishas de verdade. Elas foram entratadas de uma forma exagerada adensamente. Minha opinião sobre o filme. Bom, agora chegou o momento que eu vou falar sobre o que eu achei do filme. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o filme realmente ele é muito bonito, tem toda uma beleza aqui. Que não é à toa que ele ganhou tantos prêmios. E esse filme, ele mostra toda a beleza e a delicadeza de uma mulher. E os cenários ainda reforçam ainda mais a minha teoria entre as mulheres e as flores. Ou seja, é um filme realmente que reflete atributos de delicadeza e de beleza. O que ocorre não só da sua sonoridade, Sayuri, como da simbologia do lírio, flor que simboliza pureza e inocência. Eu vou falar um pouco uma pequena curiosidade da flor de lírio. A relação entre os lírios e os homens já é bem antiga. São milênios. Desenhos dessas flores foram encontrados em pintura nas paredes dos palácios na Grécia Antiga. Além disso, havia uma lenda que atribui à flor o poder de reconciliar os amantes. Um dos significados atribuídos à palavra lírio é amor eterno. Quem batizou assim foram os povos chineses que cultivavam a espécie há muitos séculos atrás. Na China, o lírio significa farto e a flor associada à chegada do verão chinês. Os lírios são considerados o rei das flores. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.